Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele veio sim, eu amei Somente Dele, mas ninguém Adeus, seja o louvor Se Deus quiser, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Minha fé não está firmada Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele veio sim, eu amei Somente Dele, mas ninguém Adeus, seja o louvor Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se não fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado for, Ele é Deus Se tudo der, Ele é Deus Se tudo der, Ele é Deus Se tudo der, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Não adoro pelo que é Deus Não adoro pelo que Ele faz A que houver Sempre ser a Deus Não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é A que houver Sempre ser a Deus Sempre ser a Deus Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se o diabo for, Ele é Deus Se tudo der, Ele é Deus Se tudo der, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Se a vida Se a Deus Se a death